Olha só, está proibido a venda e o uso de anticoncepcionais para cães e gatos. O projeto de lei foi sancionado pelo governador Ronaldo Caiado. A reportagem é do José Eduardo Rodrigues. A Cecília faz questão de manter a saúde da área em dia. No primeiro cio, a cadelinha que tem pouco mais de um ano de vida precisou retirar o útero. Ela teve uma inflamação no útero, né? Aí a gente teve que fazer um acompanhamento, ela teve que fazer uma cirurgia, ela teve que castrar. A área fica sempre nesta creche para cachorro e se hospedar aqui tem uma única regra, ser castrado. Solução que segundo a responsável pelo local, que também funciona como clínica, é a mais indicada. Principalmente agora que os anticoncepcionais para cães e gatos estão proibidos no estado. A solução é o estabelecimento de políticas públicas de qualidade para que as pessoas de menor renda tenham acesso a castrações, né? Projetos de castração solidária com custo reduzido. Porque aí a gente não vai deixar esses animais entrarem em cio, não vai ter as prenezes e não vamos ter o efeito colateral da medicação. Sem falar que é um tratamento preventivo e definitivo. Foi sancionada pelo governo a lei número 21.910 de 2023 que proíbe a comercialização e o uso de qualquer medicamento anticoncepcional injetável ou não para espécies caninas e felinas domésticas ou domesticadas em Goiás. A proibição de comercialização se estende a estabelecimentos de comércio de produtos animais, pet shops, clínicas e hospitais veterinários ou qualquer outro especializado ou não. Caso haja descumprimento da lei, a pessoa pode responder criminalmente por atos de crueldade e maus tratos contra animais, podendo gerar multa e até proibição de adotar e criar um pet. Para a médica veterinária, apesar de poucas ações para a castração dos bichinhos de quem não tem condições financeiras, a lei é importante e impede com que muitos animais sofram consequências de doenças por causa do uso dos medicamentos. O uso desses anticoncepcionais, esse medicamento em específico, existem estudos que comprovam que ele estimula desenvolvimento de células cancerígenas nas células mamárias. Então, não usando o medicamento anticoncepcional, a chance dessa cadela desenvolver tumor de mama vai ser muito menor da cadela ou da gata. Eu acho correta essa proibição, porque não é só dar o medicamento, eu tenho que acompanhar, ver o que está acontecendo, as mudanças que estão acontecendo na cadela nesse período, tudo isso.